É aqui na sede Campeira, na Baia dos Cavalos, do CTG Carreteando a Saudade, que está a centelha da chama crioula, acesa lá no Rio Grande do Sul, em Alegrete, ainda no dia 1º de setembro. Tradicionalistas do CTG foram até Chapecó buscar o símbolo da tradição gaúcha. Chama crioula gerada no Alegrete, em destino a Pato Branco, com os cavaleiros do CTG Carreteando a Saudade para os seus festejos farroupilhas. Valeu, aquele abraço! É o décimo ano que essa turma de Chapecó, da cavalaria ali, de Chapecó atrás até Chapecó e deixam a chama aos cuidados da cavalaria, da polícia militar, a cavalaria, a polícia montada. Esse é um símbolo que retrata, um dos símbolos maiores da cultura, que é para manter viva a chama tradicionalista de todas as linhas, tanto o campeiro, como hoje a gente está na campeira, mas tem artística, é uma riqueza muito grande essa cultura e esse folclore gaúcho. Esse ano, o tema da chama crioula é a reconstrução. A intenção da chama crioula se chamar reconstrução foi devido às enchentes que teve naquela região ali, então o Rio Grande do Sul como também uma forma de homenagear e tentar buscar força para aquele povo que sofreu tanto naquele período e vem sofrendo ainda, porque é o momento da reconstrução. A programação da semana farroupilha do Carreteando a Saudade começa nesta sexta-feira, na campeira, onde as atividades vão até o dia 20, dia do gaúcho. E no dia 22, na sede artística, tem almoço com churrasco e domingueira. A semana farroupilha lembra a Revolução Farroupilha, que ocorreu de 1835 a 1845.